Estamos presos por causa da chuva, a gente não está acostumado aqui no Pará com chuva, né? Então essa desculpa também não cola, né? Mas tudo bem. Peço desculpas então, vamos começar com um pouco de atraso, mas a gente vai até 8h30, então vocês aguentam, não tem problema, né? Tudo bem. Então, o professor Diego Zílio agora fará a sua apresentação. A professora Carolina terá a oportunidade de agora sim procurar rebater ponto a ponto. Então, ele não pegou leve de manhã, então fique tranquilo, agora é a sua vez. Então, o professor Diego Zílio, que é a pessoa, a convocência do pós-doutorado na UNESP, lá de Bauru, e a professora Carolina depois fará seus comentários. Então, Diego, no limite, tem o tempo que você achar conveniente, no limite de 1h, depois a professora Carolina abre o debate com 30 minutos, depois a gente abre para o debate geral. Bom, boa tarde, gente. Eu gostaria de iniciar agradecendo a oportunidade de falar aqui para vocês, com os públicos, com essa audiência incrível. E é uma das primeiras vezes em que o pesquisador conceitual não faz monólogo, mas faz diálogo. E acho que essa é uma oportunidade incrível. E é uma grande responsabilidade também de existir, sabendo com tantos professores que foram essenciais para a minha formação. Bom, quando o Marcos propôs esse tema, análise do comportamento de inocência, histórias e perspectivas, eu fiquei sob controle dessas duas palavras, histórias e perspectivas. E eu falei, bom, eu não vou me procurar fazer uma análise coreográfica, porque eu não tenho um cacife para isso, mas talvez por conta de eu ter ficado sob controle desse termo, eu vou fazer talvez uma análise mais... Não vai ser tão ousada, por assim dizer, mas o que eu pretendo realizar aqui é uma barredura com vocês pela obra de Skinner e tentando localizar o que ele falou de positivo sobre as neurociências ou fisiologia, porque ele usou diversos temas. Um ponto metodológico, eu usei como base 148 textos de Skinner, selecionei os que ele mencionava, fisiologia, e, ao mencionar fisiologia, falava alguma coisa de positivo. Mas o que isso quer dizer, né? Foi... Os textos selecionados, eles... A parte positiva, o que eu quero dizer com isso é... São textos que tratavam dessas duas questões. Qual seria o objeto de estudo das neurociências para Skinner? E qual é a relação entre explicação comportamental e neurofisiológica? Ok? Então, foi essa a análise que eu realizei a partir desse ponto de vista, dessa metodologia, que é uma tanto também permissiva. E por que fazer isso? Por que falar do aspecto positivo, né? De Skinner, ou seja, sobre aquilo que falou de... 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 de relevante, sobre o que é bom nas neurociências e esse projeto. Por que é interessante falar sobre isso? Primeiro ponto... Porque fora da comunidade analítico-comportamental, o Skinner é especialmente conhecido pelas suas críticas às explicações fisiológicas. Aí você tem um número de autores que trazem essa opinião diante do Skinner antifisiologista, antifisiologia, né? E há algumas pessoas ilustres, como o próprio Kandel, ó... Neuroficiência Cognitiva, um dos grandes autores dessa área. Você quer possível notar? Eu esqueci de colocar uma referência da década de 30. Mas aqui nós temos uma de 41. Então, desde a publicação do Graver, o órgão do Skinner já foi criticado por esse posicionamento. E isso se mantém até hoje. Para vocês terem uma ideia, ó... Essa é uma citação de 2009, do Peter McCannery, publicada num manual de filosofia das neurociências que se tornou referência na área. É um dos poucos livros que se trata de filosofia das neurociências, publicado pela... acho que é... Cambridge, se não me engano. E ele diz o seguinte sobre Skinner. Agora eu vou ler com vocês aqui, né? Skinner descarta o uso de variáveis fisiológicas porque acredita que elas não adicionam dada de relevante à ciência do comportamento. Para Skinner, tudo o que precisamos é as condições ambientais ou estímulos, a resposta comportamental e as contingências ou condições que levam ao reforço. Claramente, nesse sentido skinneriano radical, nenhum neurocientista poderia ser um behaviorista. Já que para eles, para os behavioristas, né? Pela própria definição da disciplina, é preciso discutir variáveis que são internas ao organismo e irrelevantes à ciência do comportamento. Então nós temos um cara, num texto recente, de 2009, que atingiu uma umca audiência de filósofos, de neurocientistas, falando isso sobre Skinner. Isso contribui muito para a manutenção do Skinner antifisiologiano. Por outro lado, é importante falar do aspecto positivo também, porque quando nós, analistas do comportamento, isso não é regra, na verdade. Mas também fiz uma análise um pouco quantitativa sobre isso, e na grande maioria dos textos em que mencionam análise do comportamento e fisiologia, é justificando e discutindo a autonomia da área. Skinner fez muito isso também, ele apresentou diversos argumentos ao longo da sua vida, mostrando que a análise do comportamento seria uma ciência autônoma. E normalmente nós trazemos à tona essa característica. Não estou dizendo que não existam autores que discutam a possibilidade de relação entre análise do comportamento e fisiologia. Não é isso, gente. Mas se formos colocar assim numa tabela, é bem maior o número de autores que promovem essa ideia da autonomia e deixam de lado tudo o que Skinner falou de positivo sobre fisiologia para manter talvez essa separação entre as áreas. Um exemplo claro é o texto do Ries, publicado em 1996, na Behavior Analyst, em que ele questiona como a fisiologia seria relevante para a análise do comportamento. É um texto importante porque ele foi um alvo, um texto-alvo, um target article nessa revista, e houve opiniões divergentes ou não, mas de qualquer forma ele se tornou uma referência importante quando você discute a relação entre fisiologia e o comportamento. Então, entre críticas infundadas sobre o posicionamento antifisiológico de Skinner e o próprio esforço dos analistas do comportamento para afirmar essa autonomia, a autonomia da área, são poucos discutidos, comentários favoráveis de Skinner por isso. Acerca do papel das neurociências na explicação do comportamento. E o meu objetivo aqui é falar sobre isso. Bom, então o primeiro passo para esclarecer a função das neurociências é analisar, então, qual seria para Skinner o seu objeto de estudo. E é possível encontrar na obra do autor ao menos três ênfases. Eu coloquei aqui como três definições, mas eu acho que a palavra melhor seria ênfase. Às vezes ele enfatiza uma característica em detrimento de outra, e assim por diante. Mas é possível encontrar na obra do autor três ênfases distintas em suas descrições desse objeto de estudo das neurociências. A primeira delas eu classifiquei aqui como definição estrutural, a segunda causal, e a terceira explanatória. Vamos ao primeiro. No caso da definição estrutural, Skinner apresenta o objeto de estudo das neurociências como sendo as estruturas fisiológicas que tornam o comportamento possível. Então nós temos aí diversos textos em que ele menciona essa definição, né? Alguns exemplos. Ele diz o seguinte, em 47. Na medida em que a ciência fisiológica avançar, presumivelmente será possível mostrar o que está acontecendo em várias estruturas dentro do organismo durante eventos comportamentais particulares. Ele diz também, um organismo se comporta de determinada maneira por causa de sua estrutura atual. Não temos as definições. É um dado organismo, num dado momento, que se comporta. Isso se dá por causa de seu equipamento biológico. Naquele momento. Eventualmente, a neurologia nos dirá tudo o que precisamos saber sobre esse equipamento. Em outra passagem, de 1888, ele afirma, o que eles denominam mecanismo parece ser o estado atual do organismo. Descrito na linguagem da física e da biologia. O organismo se comporta de determinada maneira por causa de seu estado atual. Então, aqui, estrutura, equipamento, estado e mecanismo são termos utilizados por Skinner para indicar a configuração fisiológica. E eu estou utilizando o termo configuração de uma maneira genérica aqui. Configuração fisiológica do organismo no momento em que isso se comporta. E mais, essa configuração seria, então, causalmente responsável pelo comportamento atual do organismo. Como essas passagens parecem indicar. Estou passando para essa ênfase na causa, na definição causal, e aqui as coisas começam a ficar interessantes. Aqui, nesse momento, Skinner apresenta o objeto de estudo das neurociências como eventos mediadores do comportamento. Isto é, dos eventos ambientais e relacionados à ação do organismo. De modo geral, eventos fisiológicos formariam o elo intermediário da cadeia causal entre variáveis históricas e o comportamento atual do organismo. Aqui ele diz o seguinte, em um dado episódio, de 86, o ambiente age sobre o organismo, algo acontece dentro dele, algo dentro dele ocorre, então o organismo age sobre o ambiente e certas consequências se seguem. Aí, parei, continuando. O primeiro, o terceiro e o quarto eventos formam o campo da ciência do comportamento, que ocupa-se em descobrir como eles estão relacionados entre si. O que ocorre dentro do organismo é outra parte da história. Então, essa passagem parece nos indicar, nos indica essa divisão dos eventos constituintes dessa cadeia causal, formada por variáveis ambientais, fisiológicas e relativas à ação do organismo. Parênteses. Eu chamo isso de, o terceiro elo de eventuação, o termo ação também, eu acho que é um termo genérico para indicar a resposta do organismo previamente à definição como respondente, operante, uso a ação dessa maneira. E também é uma manobra para reservar o termo comportamento para falar da própria relação. Ação ambiente. Então, para evitar essas ambiguidades no uso do termo comportamento, eu uso o termo ação ainda. Mas continuando. Então, nesse caso, o ambiente afetaria o organismo no sentido de ocasionar alguma modificação fisiológica. O organismo modificado, então, age sobre o ambiente e, enfim, é modificado por essas ações. Essa figura tenta ilustrar essa passagem de Skinner. Como eu disse, a análise do comportamento lidaria com os eventos 1, 3 e 4, que, por definição, constituem a contingência tríplice, unidade de reação na base de análise do operante. O evento 2, neurofisiológico, as mudanças ocasionadas pelo ambiente, as mudanças fisiológicas ocasionadas pelo ambiente, seriam objeto de estudo das neurociências. Skinner apresentou essa cadeia de um modo mais heurístico em outro texto, anterior a este, e aqui não é uma figura que eu coloquei, essa figura está no próprio texto. É uma figura de Skinner, né? E, nesse ponto, nesse caso, ao invés de uma descrição ponto a ponto dos eventos constituintes de uma cadeia causal, Skinner, né, ele apresenta uma distinção entre comportamento do organismo, ou seja, a variável dependente, e os eventos relativos à história filogenética, o que eu chamo de vegetariedade, e ontogenética do organismo, que seriam, então, as variáveis independentes. Descrevendo de modo, talvez, um pouco mais preciso, o repertório comportamental do organismo num dado tempo, TN, é resultado da história filogenética de sua espécie e da sua história de interação com o ambiente. Sobre o elo intermediário, ou seja, sobre o organismo, Skinner diz o seguinte, a sua tarefa, a tarefa da fisiologia, é esclarecer as relações causais entre inputs e outputs que são de especial interesse de uma ciência do comportamento. A fisiologia deve deixar livre, deve ser deixada livre para fazer isso da sua própria forma. Então, para o autor, um dia saberemos de que modo a ocorrência de um evento ambiental afeta o organismo, desencadeando uma série de eventos neurofisiológicos que, por fim, resultam na ação. Aqui, ele também ressalta esse aspecto causal, a mediação neurofisiológica dos eventos comportamentais seria essencial para que existam essa conexão entre as variáveis independente e dependente, usando os termos de Skinner entre inputs e outputs, que eu acho muito curioso o uso desses termos. nesse texto. E, finalmente, nós passamos a essa ênfase na explicação do comportamento. Eu optei por classificá-la de explanatória porque, a partir de agora, eu vou dar especial ênfase a essa possibilidade de manipulação e análise das variáveis fisiológicas com a finalidade de previsão e controle do comportamento. nesse contexto, Skinner faz duas ressalvas quanto à possibilidade de explicação a partir do, vamos dizer, tendo em vista com essa figura, a partir do ela intermediária. A primeira delas é que o evento neurofisiológico que causamente precede a reação do organismo é também precedido por outros eventos neurofisiológicos e esses são, em última instância, precedidos por eventos externos ao organismo. nesse ponto da cadeia causal chegamos aos eventos ambientais externos variáveis estudados para análise do comportamento. Então, ele aplica uma regra de transitividade, se A, eventos ambientais externos, causam B, eventos fisiológicos e B causam C, a ação do organismo, então nós podemos dizer que A está causamente relacionada a C. A segunda ressalva de Skinner é que, sem conhecimento direto da neurofisiologia do organismo, não seria possível prever a sua ação a partir da análise dos eventos neurofisiológicos antecedentes e tampouco poderíamos alterar o comportamento através dessa manipulação. Para discutir essas duas ressalvas, vamos analisar esse exemplo do autor. Ele diz o seguinte, em gente de 53, nós temos uma cadeia causal composta de três elos, uma operação efetuada de fora sobre o organismo, por exemplo, privação de água, uma condição interna, por exemplo, sede fisiológica, e um dado comportamento, por exemplo, beber. Nessa passagem, Skinner parece adotar mais ou menos aquele modelo heurístico como que anteriormente, da cadeia causal. Então, transpondo aquela lógica, por exemplo, Skinner, nós temos um, operações de privação de água, que seria a história de vida do organismo, parte da história. essa história modificaria, de alguma maneira, sua configuração fisiológica, resultando no estado de sede, usando o termo estado, entre aspas, que, por fim, aumentaria a probabilidade de ocorrência do comportamento de beber água. Então, vamos agora analisar as diferentes maneiras de empregar esse elo intermediário na explicação do comportamento, comportamento de beber. O elo intermediário, ou segundo elo, pode ser inferido a partir do terceiro elo. Aí, novamente, com Skinner. Até que ponto é útil dizer ele bebe porque está com sede? Se estar com sede significa nada além de ter uma tendência para beber, é uma mera redundância. Se significa que ele bebe por causa de um estado de sede, um evento causal interno invocado. Às vezes, inferimos o segundo elo do terceiro. Conclui-se que um animal esteja com sede se ele beber. Nesse caso, a explicação é espúria. Então, não podemos inferir o estado de sede por conta da frequência de resposta de beber água, ou seja, sua tendência ou probabilidade para beber, já que, assim, cairíamos em circularidade. O organismo está com sede porque bebe e bebe porque está com sede. Em segundo lugar, o elo intermediário da cadeia causal não deve ser, parece que, não é, inferencial. É imprescindível que este elo possua dimensões físicas, observáveis e passíveis de manipulação. Do contrário, correríamos os riscos associados aos diversos problemas das implicações pautadas em construtos hipotéticos. Como eu prometi, falar só do lado positivo, não vou entrar nas críticas de Skinner às explicações fisiológicas. Então, aqui é aquela questão do sistema nervoso conceitual e assim por diante. Nas palavras, doutor, então, a prática mais censurável consiste em seguir a sequência causal apenas até um segundo elo hipotético. Outra possibilidade consiste em inferir o elo intermediário a partir do elo primeiro. Skinner diz, às vezes nós inferimos o segundo elo do primeiro. Dizemos que um animal está com sede se ele não tiver bebido por um longo período de tempo. Neste caso, obviamente, não podemos dispensar a história prévia. Então, se nós dissermos que o organismo está com sede por conta dessa história de privação de água, nós poderíamos dizer, bom, mas você não pode dispensar a história do organismo, da explicação. Então, não seria uma explicação real pautada apenas em dados neurofisiológicos. Sem essa história de vida, ou seja, esse elemento que seria estudado pela análise do comportamento, não seria possível, então, inferir o elo intermediário. E, ainda assim, o elo continuaria em uma inferência. Mesmo admitindo que a sede seja um estado fisiológico, não é fisiológico, no fim das contas. Como deste, não basta de uma inferência, não é útil utilizá-lo na explicação do comportamento, visto que não teríamos conhecimento do estado propriamente dito, o que significa que não seríamos capazes de observá-lo, prevê-lo e manipulá-lo. O segundo elo é inútil no controle do comportamento, a menos que possamos manipulá-lo. Aí, também, a saia de esquina. O que nos leva, então, ao comentário do autor sobre um elo fisiológico real. Isto é, real aqui, não estou com implicações realismo otológico, nada disso, mas não é um elo inferido, é um elo fisiológico estudado mesmo. Nós podemos, então, estudar esse elo intermediário dessa maneira, ou seja, não através de inferências. Então, nesse caso, se o estado de sede for associado a certas características fisiológicas específicas, aí, esquina diz o seguinte, o fisiologista, ele faz essa pergunta que eu queria te fazer, ele diz o seguinte, o fisiologista pode mostrar que diversas maneiras de aumentar a probabilidade de beber tem um efeito comum. Elas aumentam a concentração de soluções no corpo através de algum mecanismo ainda não entendido suficientemente, isso pode ocasionar uma mudança correspondente no sistema nervoso que, por sua vez, torna o beber mais provável. Então, nesse caso, o fisiologista poderia, ou o neurocientista, poderia associar as diversas maneiras de aumentar a probabilidade de consumo de água, história de privação, consumo de sal e assim por diante, a mecanismos fisiológicos específicos. Em outras palavras, o fisiologista poderia estudar os efeitos fisiológicos ocasionados por certos aspectos da história do organismo. Ele poderia também manipular de alguma forma tais mecanismos fisiológicos a fim de modificar o comportamento dos organismos. Então, ao que parece, para Skinner, a análise do elo intermediário da cadeia causal só será relevante se for possível por meio dela prever e controlar o comportamento. Ok? Então, até agora, eu falei sobre uma ênfase na estrutura, estrutura, um mecanismo que torna o comportamento possível, esse seria o objeto da deficiência. Uma ênfase nessa cadeia causal, em que os eventos neuropisiológicos seriam mediadores dos eventos comportamentais, seriam o elo intermediário da cadeia causal, e também essa ênfase na explicação, em que sentido o elo intermediário poderia ser usado na explicação do comportamento. Para Skinner, esse elo intermediário possui dimensões físicas, observáveis e passíveis de manipulação, não é plenamente possível utilizá-lo na previsão e no controle, por extensão, fornecer uma explicação do comportamento a partir dele. Mas, nós entramos então aqui num problema. Que eu chamo de problema do critério de demarcação. Ou seja, como que nós dividimos o objeto de estudo das neurociências e o objeto de estudo da análise do comportamento? Onde está a barreira e o que separa uma coisa da outra? Eu já vou adiantar que não existe uma resposta, qualquer resposta que é arbitrária, mas eu vou refletir um pouco sobre isso com vocês, ok? E aqui nós encontramos uma certa tensão nas falas, não fala, não fala, porque é um texto, mas na escrita de Skinner sobre isso. Ele diz, por exemplo, que comportamento e fisiologia não são duas formas de abordar o mesmo objeto. Ele diz também que processos cerebrais não são outro aspecto do comportamento, eles são outra parte do que um organismo faz. Então, essas afirmativas parecem sugerir que há uma separação mesmo dos elementos comportamentais e fisiológicos na descrição daquela cadeia causal que eu coloquei, e essa descrição teria como consequência direta o estabelecimento desse critério de demarcação. Essas ciências não tratariam do mesmo objeto e por isso, como Skinner disse, não seriam duas formas de lidar de lidar com o mesmo fenômeno. Por outro lado, em outro momento, ele diz o seguinte, eu nunca questionei a importância da fisiologia, ou em particular da ciência do cérebro, ou sua relevância para o comportamento. O que está acontecendo dentro da pele de organismo é parte do seu comportamento. Então, ele coloca aí o que está dentro do organismo, eventos fisiológicos como parte do comportamento, e não como algo de fora, como um outro objeto, um outro fenômeno. Então, além disso, ele define aí o objeto de estudo da violência como o que ocorre dentro do organismo, então não tem como fugir mesmo, falar não. Aqui parece que ele está falando aqui a mesma coisa. Eles estudam o mesmo objeto, talvez sobre outra perspectiva. Para lidar com essa questão do critério de demarcação, eu acho que é interessante recorrer a dois exemplos de pesquisa, e aqui eu já entro na parte das perspectivas, não é mais história, eu vou falar um pouquinho agora de duas pesquisas, que abordaram de modo diferente eventos fisiológicos. O primeiro exemplo analisa eventos fisiológicos como parte do comportamento, ou seja, como elementos da contingência. O segundo exemplo estuda os eventos fisiológicos como parte constitutiva de mecanismos neurofisiológicos associados a comportamentos específicos. Então vamos ao primeiro caso. É um texto clássico da análise do comportamento e, na verdade, esse é apenas um exemplo dessa linha. Trata-se das pesquisas em que efeitos de administração de substâncias são utilizados como estímulos discriminativos em relações comportamentais. A atribuição de função discriminativa aos efeitos produzidos pela administração de drogas, etc., é a parte essencial do modelo experimental de relato dos eventos privados desenvolvido por Lubitsch e Thompson. Essa é a capa do texto de 87 deles, depois eles publicaram em 93 na Behavior Brain Science também sobre esse modelo. Os autores planejaram um complexo delineamento experimental que envolvia o controle discriminativo dos efeitos produzidos pela administração de pentobarbital, cocaína e uma solução salina. Não é o meu objetivo entrar em detalhes do procedimento, que é um procedimento complexo, desenvolvido por esses autores. Eu só quero ressaltar o papel dos eventos neurofisiológicos ou fisiológicos no geral nessas pesquisas. Eles atuaram como elementos da contingência comportamental. Em poucas palavras, eles fizeram parte do comportamento. Até mesmo o objetivo dos autores encontra-se nessa dimensão comportamental. Eles dizem o seguinte, o objetivo é determinar se animais não humanos podem aprender a interagir comunicativamente, ou seja, partilhar estímulos discriminativos entre si, baseando-se em eventos nos seus ambientes internos. Então, embora eles estejam manipulando uma condição fisiológica através da administração de drogas, esses efeitos produzidos pelas drogas são vistos como SDS, como elementos da contingência comportamental, como parte do comportamento. em adição, até mesmo o conjunto de informações, quem acessou esses artigos pode poder ver, o conjunto de informações que levou a essa proposta de pesquisa é também comportamental. desde definições de eventos privados, de tacto de mando, passando por pesquisas sobre comunicação simbólica em animais não-humanos, até as pesquisas sobre funções discriminativas dos efeitos produzidos por drogas, até então toda essa base, esse background de informações sobre comportamento levou os autores a propor essa pesquisa. agora o outro exemplo interessante é, aqui eu poderia pegar de diversos milhões de pesquisas, mas eu peguei uma da Behavioral Neuroscience de 92 porque envolvia também a administração de uma substância e aqui está a pesquisa de Campot, Biserendino e Deides e é possível notar aqui a forma como os elementos fisiológicos são estudados é uma maneira distinta de interação até do cientista com o objeto começar pelo objetivo dos autores o objetivo dos autores foi testar os efeitos da infusão intramidalar de AP5 na aquisição e expressão de condicionamento aversivo em relação ao estímulo auditivo medido pelas respostas de sobressalto potencializadas pelo medo então até na descrição do objetivo você vê que há uma forma distinta de tratar o evento neurofisiológico não mais como um elo de uma relação comportamental nesse caso a administração dessa substância ela é justificada pelos seus efeitos em um mecanismo neurofisiológico específico associado a uma relação comportamental específica e não por conta de sua função como elemento do comportamento como um dos elementos da contingência isso é um pouco de informações para vocês terem uma ideia de como aqui também o background que levou essa pergunta de pesquisa não é comportamental mas é neurofisiológico por exemplo sabe-se que a amígdala que é um conjunto de núcleos localizado no lobo e promedial e sabe-se que ela possui uma função relevante no estabelecimento de relações comportamentais associadas ao medo o procedimento padrão o procedimento experimental padrão no estudo do que eles chamam de medo é conhecido como condicionamento de medo que consiste no pareamento de estímulos aversivos normalmente choque elétrico com estímulos neutros como luzes sons cheios e dentre as respostas de medo estão aumento da pressão sanguínea diminuição da atividade motora respostas sobressalto e respostas hormonais como secreção de corticosteroide sabe-se também que o aumento da eficácia sináptica entre neurônios do tálano sensorial e dos cortes sensoriais relacionados à recepção de estímulos incondicionados neutros e neurônios da amígdala lateral que estão relacionados ao controle da resposta de medo é fator central no estabelecimento de condicionamento de medo em adição o desbloqueio dos receptores NMDA na amígdala lateral é passo essencial para a ocorrência do aumento da eficácia sináptica em adição então nesse caso qualquer manipulação que resulte na permanência do bloqueio desses receptores NMDA nos neurônios amidalares impossibilitaria sim por hipótese o estabelecimento de condicionamento de medo e é justamente essa hipótese que leva os autores a essa pergunta de pesquisa através da infusão amidalaire do AP5 que é um nome grande ácido 2-5-fosfanopentanoico embora essa informação não precisa relevante e o AP5 é um antagonista desses receptores que é justamente essa função então os autores constataram que essa infusão do AP5 breve à fase de treino bloqueou o estabelecimento de condicionamento de medo então é possível notar por essa descrição até bastante enfadonha de dados neurofisiológicos que a forma como eles tratam esse elemento ou seja o elo intermediário é bastante distinta da forma como o Lubinsky tratou desse mesmo elo no sentido geral ou seja do elemento fisiológico os primeiros trataram do elo fisiológico como parte da contingência como STs naquele caso e aqui eles tratam como elementos de um mecanismo neurofisiológico que está associado à produção de um padrão de comportamento específico então há uma grande diferença entre estudados que na ação operante dos efeitos da infusão de uma substância e os efeitos da administração de uma substância na atividade de um mecanismo neurofisiológico associado a algum comportamento talvez esteja nessa característica o critério de demarcação ainda que arbitrário sempre importante ressaltar esteja então esse critério arbitrário de demarcação entre o objeto de estudo da análise do comportamento e o objeto de estudo das neurociências os eventos fisiológicos adquirem então um duplo aspecto parece quando há essa separação a distinção não estaria propriamente no objeto em si ou seja no estado de coisas subtraído da própria relação comportamental entre cientista e objeto a diferença estaria justamente em como os cientistas do comportamento e os cientistas do sistema nervoso se relacionam com esse objeto com esse estado de coisas que é o sistema nervoso um aspecto um elemento do sistema nervoso eventos fisiológicos podem fazer parte de relações comportamentais no papel de estímulos antecedentes e consequentes e também de respostas há pesquisas que mostram isso estudados enquanto tais eles são vistos eles constituem objeto de estudo da análise do comportamento eu disse anteriormente que para Skinner os eventos fisiológicos seriam mediadores dos eventos comportamentais eles formariam o héroe intermediário entre variáveis históricas e o repertório comportamental do organismo então se forem estudados enquanto tais eles não mais serão vistos como elementos de contingências comportamentais propriamente ditas mas como mecanismos ou processos que de alguma forma estão relacionados a uma dada relação comportamental foco de estudo assim o critério que demarca a separação entre o objeto de estudo da análise do comportamento e o objeto de estudo das neurociências está nas contingências de controle do comportamento dos cientistas a cadeia causal de Skinner não deve ser vista como uma representação de eventos estanques que de alguma forma estão linearmente relacionados mas sim como uma abstração talvez na forma de cadeia causal que separa os objetos de estudo da análise do comportamento e das neurociências a partir de seus efeitos sobre o próprio comportamento do cientista por fim eu acho interessante ressaltar que essa definição essa descrição do objeto de estudo das neurociências fornecida por Skinner está em consonância com as considerações de Shepard que é um neurocientista e historiador das neurociências em seu manual de 94 dedicado à área ele coloca da seguinte maneira a definição da neurobiologia é o estudo das células nervosas e associadas e as formas pelas quais elas são organizadas em circuitos funcionais que processam informação e fazem a mediação do comportamento aí trazendo de novo uma do Skinner o sistema nervoso faz a mediação das relações estudadas na análise experimental do comportamento então é uma consonância entre a forma como Skinner coloca objetos e também alguns neurocientistas essa distinção entre o objeto de estudo da análise do comportamento e das neurociências fica clara quando deslocamos o foco de análise do objeto para o objetivo das neurociências da explicação do comportamento de modo geral para Skinner a função das neurociências seria explicar os processos neurofisiológicos associados às relações comportamentais usando um termo clássico seria preencher as lacunas da análise do comportamento talvez essa descrição das neurociências seja mais reproduzida seja essa que lhe confere o papel de preenchimento das lacunas inerentes a uma análise comportamental aí eu coloquei diversos textos em que Skinner fala que o papel das neurociências seria preencher as lacunas da análise do comportamento tem uma passagem interessante de 74 que ele desenvolve essa questão ele falou o seguinte o fisiologista do futuro nos dirá tudo o que pode ser conhecido sobre o que está acontecendo dentro do organismo que se comporta sua explicação será um avanço importante em relação a análise do comportamento porque esta é necessariamente histórica isto é está limitada as relações funcionais que possuem lacunas temporais faz-se hoje algo que afetará amanhã o comportamento do organismo não importa o quão claramente se possa estabelecer esse fato uma etapa está faltando e precisamos esperar pela fisiologia para fornecê-la então acredito que a lacuna da análise do comportamento decorra do recorte feito daquela cadeia causal afinal Skinner reserva as neurociências a função de estudar aquele elo intermediário enquanto a análise do comportamento lidaria com esses elos terminais da cadeia por mais precisa e exaustiva que seja a análise funcional estabelecida entre os elos terminais história de vida e comportamento atual ela sempre será incompleta pois falta informações sobre o elo intermediário então nesse momento é interessante questionar qual seria a posição de Skinner acerca da relação entre essas duas explicações analítico comportamental e neurocientífico vou falar um pouquinho sobre isso e eu acho que para falar sobre essa relação entre as explicações é interessante apresentar pelo menos de uma maneira introdutória introdutória quer dizer que não está fechada não sei se seria mais condizente com o autor mas enfim eu acho que é pelo menos um ponto inicial interessante é interessante apresentar dessa maneira introdutória de definição do que é explicação para Skinner e aqui eu acho que eu também vou novamente um pouco distante eu estou um pouco distante da proposta do professor que também volta ao viés um pouco manipulacionista então parece que a explicação científica consistiria em linhas gerais aqui na descrição genérica na descrição de relações funcionais entre eventos mas é preciso ter cuidado com essa máxima de escrever e explicar que é comumente reproduzida na área porque a mera descrição de relações entre eventos é insuficiente para caracterizar isso como explicação digamos que um cientista observa a ocorrência de um evento descendente A e em seguida a ocorrência de um evento B ele passa então a observar a ocorrência sequencial entre A e B por um longo período de tempo a ocorrência de A em todos os momentos da observação é indefectivelmente seguida pela ocorrência de B esse histórico de observações é suficiente para controlar o comportamento verbal descritivo do cientista ele diz que passa a descrever então essa relação da seguinte forma toda vez que A ocorre B ocorre em seguida ou a ocorrência de B é sempre precedida pela ocorrência de A entretanto a explicação exige um passo além ela demanda papel ativo do cientista na manipulação dos eventos observados só é possível supor que exista algum tipo de relação funcional entre A e B se ao manipularmos A termos efeitos em B é interessante ressaltar que até mesmo a previsão do comportamento não é critério suficiente para explicação o cientista ele poderia prever a ocorrência de B a partir da observação de A sem ter que manipular A em momento algum a fortuita correlação entre eventos se persistente pode fornecer informações úteis na previsão do comportamento mas não nos apresenta necessariamente uma explicação do fenômeno a explicação demanda observação e manipulação dos eventos observados só assim é possível criar condições para o controle do comportamento se A e B forem meras correlações provavelmente então a manipulação de A não influenciará na ocorrência de B se por outro lado for possível controlar B pela manipulação de A não teremos bases sólidas para sugerir que há relação funcional entre A e B essa é uma descrição bastante simples de como isso ocorre mas explicar então não é simplesmente descrever não é uma atividade narrativa eu não estou dizendo que queria escrever definir dessa forma não é isso explicar equivale a descobrir as condições ou seja as variáveis relevantes para a ocorrência de um dado fenômeno em 57 que afirma que explicar consiste em responder quais condições são relevantes para a ocorrência do comportamento aí a questão quais são as variáveis das quais ele é a função então o processo de busca de relações funcionais envolve não só a observação e a descrição mas também a manipulação de eventos e a análise dos efeitos dessa manipulação portanto a explicação consiste enquanto o comportamento verbal na descrição das variáveis relevantes para a ocorrência do fenômeno e o cientista do nosso exemplo então poderá dizer toda vez que manipula A como efeito a ocorrência de B ou toda vez que impeça o A B também deixa de ocorrer então a descrição funcional ou seja na explicação do fenômeno ela abrange até em sua própria construção verbal esse papel ativo do cientista que deixa de ser então o insílio do observador então apresentada essa acho que de maneira bastante simples e introdutória de definição do que seria explicação talvez para análise do comportamento para esquina nós podemos então falar um pouquinho de qual seria a relação de explicação comportamental e neurofisiológica né então conforme eu disse Skinner reconhece que existem lacunas na análise do comportamento a existência de lacunas implica a existência de variáveis outras que não as estudadas pela análise do comportamento variáveis que são tão necessárias talvez para a própria existência do fenômeno e tão relevantes talvez para a sua explicação quanto as variáveis comportamentais não é então assim tendo em vista que explicar consiste em descrever as condições relevantes para a ocorrência do fenômeno no caso do comportamento tais condições também podem ser encontradas no elo intermediário retomando aquela cadeia causal heurística de Skinner os neurocientistas poderão avaliar as modificações neurofisiológicas associadas às contingências antecedentes ou seja analisar a relação funcional entre elo primeiro e elo intermediário em adição pela manipulação das variáveis constitutivas do elo intermediário poderão também analisar os efeitos dessa manipulação no comportamento do organismo isto é analisar a relação funcional entre elo intermediário e elo final da cadeia causal a partir dessas análises os neurocientistas serão capazes de prever o comportamento somente pela observação dos eventos neurofisiológicos e mais importante também serão capazes de controlar o comportamento isso já é feito no laboratório controlar o comportamento através da manipulação desses mesmos eventos por fim se essas condições forem satisfeitas será possível afirmar a partir dessa definição de explicação que os neurocientistas estão aptos a fornecer explicações do comportamento já que eles serão capazes de descrever condições neurofisiológicas relevantes para sua ocorrência se explicação é isso fornecer informações sobre as condições responsáveis pela produção do fenômeno e dentre essas condições estão condições neurofisiológicas então os neurofisiologistas poderão fornecer explicações do comportamento então o ponto importante aqui é que ambas as ciências fornecem essas condições de explicação e se tomadas separadas logicamente elas são incompletas mas ambas fornecem essa condição de explicação esse é o ponto que eu quero ressaltar hoje e agora só uma provocação Skinner afirmou ser até preferível o estudo das variáveis fisiológicas em detrimento das variáveis comportamentais ele disse lá em 53 também informações independentes sobre o segundo elo nos permitiriam obviamente prever o terceiro sem recorrer ao primeiro seria um tipo preferível de variável por ser não histórico o primeiro elo pode situar-se na história passada do organismo enquanto o segundo é uma condição atual ele já repetiu ele repetiu essa ideia em outros textos posteriores a esse então mesmo quando tivermos acesso à história ou seja porque também não é fácil né gente nós temos acesso à história do organismo numa situação controlada de laboratório é muito difícil também ter acesso à história de vida das contingências pelas quais o sujeito passou e assim por diante mas mesmo quando tivermos acesso a essa história a análise das variáveis neurofisiológicas não deverá ser descartada pois consiste em complementação e eu acredito essencial para a construção de uma explicação mais completa do comportamento ou seja de uma explicação que abarque o maior número possível de variáveis relevantes para a ocorrência do fenômeno parênteses explicação completa é impossível você falar não finalmente chegamos a uma explicação completa do fenômeno isso não existe nós podemos adotar talvez uma definição ideal de explicação completa como aquela que abarca todos os elementos e variáveis responsáveis pela ocorrência do fenômeno isso nunca vai ocorrer mas se nós temos ciência de que existem variáveis no caso comportamentais e variáveis neurofisiológicas nós sabemos que talvez a junção de informações sobre essas variáveis seja promova uma explicação mais completa nesse sentido que abarque esse maior número de variáveis não é uma completude idealizada de que esgotamos o que é possível saber sobre o fenômeno e nada disso e eu acredito que essa explicação mais completa ou seja que abarque o maior número de variáveis é relevante e é desejável porque tem como consequência direta a promoção de melhores condições de manipulação efetiva do fenômeno aumentando assim as chances de ocorrência de consequências reforçadoras para o indivíduo e para a sociedade então aqui nós temos o critério da ação efetiva o critério pragmático diz Skinner que usa como norte para avaliação da ciência e da prática científica então eu iniciei essa apresentação com a intenção de colocar essa visão positiva de Skinner acerca das funções das neurociências e explicação do comportamento na execução desse objetivo eu falei um pouco sobre qual seria o objeto de estudo das neurociências para Skinner ora ele oferece uma descrição que enfatiza mais essa estrutura esse aspecto estrutural em que há ideia de estrutura ou mecanismo que torna o comportamento possível ora Skinner oferece uma definição mais causal de acordo com a qual os eventos neurofisiológicos seriam mediadores dos eventos comportamentais de modo geral os eventos neurofisiológicos seriam ou fisiológicos de um modo geral formariam esse elo intermediário da cadeia causal entre variáveis históricas e o comportamento atual do organismo e se esse elo intermediário possui dimensões físicas observáveis e passíveis de manipulação então é plenamente possível utilizá-lo na previsão e no controle do comportamento e por extensão fornecer explicações do comportamento a partir da análise neurofisiológica essa seria o que eu chamei de dimensão explanatória de sua definição do objeto de estudo das neurociências então notem que como Skinner critica eu já estou saindo um pouco do lado positivo ele não está criticando essa fisiologia que põe a mão na massa e estuda de fato a fisiologia e o sistema nervoso do organismo isso ele nunca fez ele tinha grandes planos eu até cortei uma parte da apresentação aqui que eu falo olha em diversos momentos ele falou isso é função da neurociência isso é função da neurociência responder aquilo é função das neurociências e ele deixou muita coisa para as neurociências responder e eu acho que essas considerações indicam um posicionamento conciliatório do autor explicar para ele mais uma vez repito consiste em descrever essas condições relevantes para a ocorrência de um fenômeno e que vale a localizar essas variáveis responsáveis por sua existência e a análise do comportamento estaria encarregado de estudar talvez o que ele chama de variáveis históricas ao passo que as neurociências ou a fisiologia de um modo geral estudariam essas variáveis relacionadas aos mecanismos associados ao comportamento e ambas fornecem condições de explicação ou seja tornam possível a localização de variáveis relevantes para a ocorrência do fenômeno então acho que no caso nesse caso de Skinner a complementaridade impera em detrimento do reducionismo ou de qualquer outra forma de ismo eliminacionismo etc não faz nem sentido falar aqui de redução porque são como você vai reduzir uma variável ou seja uma contingência comportamental ou um mecanismo neurofisiológico é cometer um erro categorial fazer esse tipo de exercício até não tem como é uma grande dificuldade até discutir o reducionismo nesse contexto porque não tem muito o que dizer mas como o reducionismo ele faz sentido quando você adota uma abordagem cognitiva em que o elo estudado por eles é também um elo intermediário entre inputs e outputs é também um elo que está dentro do organismo aí ele tem um grande problema bom tem nosso elo ou seja todo esse sistema cognitivo que é um elo intermediário e tem também a fisiologia como que uma coisa se relaciona a outra mas esse problema não se coloca nessa abordagem integrativa aqui em que o elo intermediário seria fisiológico eu acho que à luz dessas considerações é possível afirmar que Skinner tinha grandes planos para as neurociências como disse ele atribuiu a área funções relevantes e imprescindíveis no contexto de estudo do comportamento por exemplo ele disse isso ainda já em 38 ele falou não vai ser função das neurociências explicar como ou as diferenças entre relação de discriminação e iniciação só as neurociências podem informar como há essa diferença qualitativa ele escreve dessa maneira entre esses dois processos ele diz também que seria papel da neurociência explicar porque o reforço reforça e não só das neurociências mas de outras áreas biológicas que não análise do comportamento ele também diz que seria papel da fisiologia das neurociências estudar as variáveis motivacionais o exemplo que eu usei que ele coloca nesse contexto da sede ele usa as neurociências para fundamentar um monte de análises teóricas e filosóficas eu isso é uma tese que eu queria desenvolver um pouco aqui mas a própria definição de eventos privados é amparada por uma característica anatomofisiológica as vias de contato sistema nervoso proprioceptivo interoceptivo esteroceptivo ele diz que o que distingue os eventos privados é justamente esse contato especial e olha você vai tentar entender o que é o contato especial ele justifica isso a partir de uma característica anatomofisiológica a teoria da percepção dele e as críticas aos alternativos representacionistas e da cópia também são pautadas em algumas hipóteses neurofisiológicas como a quando o sujeito vê na ausência do objeto visto na verdade são os mesmos efeitos fisiológicos que foram ocasionados quando o sujeito viu de fato o objeto e isso é interessante porque há dados de neurociência cognitiva que mostram que é por aí que mostram que eles chamam de imagem mental e quando eles veem o objeto na verdade há uma consonância muito interessante entre as áreas neurofisiológicas associadas aos dois processos de percepção e de imagem mental então o Skinner usou hipóteses neurofisiológicas informações neurofisiológicas de um modo bastante importante nas suas teorizações e interpretações do comportamento e eu acho que por isso ele ele deve ser visto não e eu acho que é uma pena porque no caso desse contexto de discussão filosófica e neurocientífica ele é visto como um cara que é contra as neurociências e na verdade ele não é interessante que ele diz o seguinte uma abordagem comportamental é incompleta em parte porque ela deixa muito a neurologia e eu acho que está na hora de nós analistas do comportamento reconhecermos essa lacuna na verdade eu acho que o reconhecimento existe de fato existe análise incompleta mas eu acho que esse reconhecimento ainda não é SD para a gente fazer outras coisas para controlar o nosso comportamento e começar a discutir com as neurociências perder o medo de que se nós fizermos isso a área vai acabar e assim por diante porque eu acho que daí entraria uma questão teórico-filosófica que é a do reducionismo que eu acho que não se coloca não existe neurociência sem análise do comportamento os próprios neurocientistas dizem que nada na neurociência tem sentido senão a luz do comportamento esse é o Shepard também que fala isso e não só ele falou isso o Shepard já falava isso então nós temos um lugar ativo ali e fazer fisiologia pura em relação com o comportamento isso é impensável é preciso dar significado para aquilo ali então eu acho que todas essas considerações para justificar essa ideia de que bom vamos então buscar um estabelecimento de diálogos que é uma coisa que a gente já falou antes e desmistificar esse posicionamento antifisiológico e de incompatibilidade entre as áreas os argumentos de esquina para a independência da análise do comportamento foram muito importantes mas eu acho que hoje eles são datados a maioria dos argumentos eles não tem tanta utilidade hoje em dia ele estava querendo desenvolver uma análise do comportamento autônomo e fazer muito sentido brigar para isso só que hoje em dia eu acho que usar express não é muito de vamos criar uma ciência autônoma vamos manter vamos ficar na nossa ilha mas sim vamos criar pontes estabelecer diálogos e buscar uma explicação mais completa acho que é isso que eu gostaria de falar de hoje muito obrigado Obrigado Boa tarde Eu estou muito contente Estou aprendendo tanta coisa Estou ficando maravilhada Eu acho que o professor Tomou Começou Mostrando Desconstruindo algumas relações De implicação De carreira Modelo hipotético dedutivo Cognitivismo Modelo monotético Se assumirmos Esse modelo de Explicação Isso nos comprometeria Inequivocadamente com o ambientalismo Sei lá O professor Tomou desconstruiu isso O Carlos veio com outras Desconstruções Mostrando que talvez Essa concepção de natureza Que uma leitura Do determinismo Do mecanicismo Do determinismo Nos traz Nos comprometeria necessariamente Com a ciência Que isso Em boa parte É uma herança Até religiosa Essa visão mecânica De natureza Que existem Em contexto científico Outras visões De natureza Agora Que estão questionando Essa visão mecânica E agora o Diego Veio com uma outra Desconstrução De que Skinner Antifisiológico Acho que você Apresentou muito bem Com bastante Amparo textual Relativizando Bastante Essa leitura Do Skinner De quem é Antifisiológico Então Está sendo muito bom Muito legal Na verdade Diego Eu concordo Com muitas das coisas Que você falou Por exemplo De que Sem o dado Comportamental O dado Fisiológico Parece que Ele é um pouco vazio Se ele não for Contextualizado Na relação Comportamental Se a gente olhar Como o Carlos Falou Para o Pertiscão Uma neuroimagem O que é isso Se não for Contextualizado Você mesma Mencionou aqui Que muitos Neurocientistas Chamam Para conversar Os cientistas Do comportamento Porque precisa Do comportamento Para entender O próprio fenômeno E que talvez A gente não precise Ter tanto medo De nos aproximarmos Assim Das neurociências Porque o dado Comportamental Ele é muito importante Mas essa aproximação Se for orientada Por uma epistemologia Não reducionista Acho que talvez Enriqueça bastante Essas conversas Então Na verdade Eu fiquei em dúvida Em algumas coisas Que você apresentou E eu queria Na verdade Pedir alguns esclarecimentos Para você Até falar um pouco mais Das coisas Que você tem estudado Que talvez Na sua exposição Não deu muito Para você detalhar Então Eu fiquei em dúvida No seguinte O que você está Chamando de independência Da análise Do comportamento Esse argumento Da independência Então você inaugurou Essa apresentação Dizendo que Há uma leitura De um esquineiro Antifisiológico E que isso repercutiu Até em Desmaterial Recente Das neurociências Que chegou Para eles Essa visão Antifisiológica Que por um outro lado Quando você foi Ler textos De analistas Do comportamento Embora não seja Uma coisa Unônime Mas você Destacou Que o argumento Da independência Da análise Do comportamento Em relação A fisiologia É um argumento Que aparece aí Eu estou pensando No seguinte Na verdade Eu vim com uma ideia De independência Que não necessariamente Essa que você trouxe Uma independência Epistemológica Ela não é sinônimo De isolamento Então Quando a gente Pega aquele livro Do Maíla Biologia Ciência Única Ele está argumentando A independência Da biologia Em relação A física Ele não está Defendendo Um isolamento Da biologia Em relação A física Ele está mostrando Que o fenômeno Biológico Tem características Tais Que não podem Ser captadas Com Conceitos Só da física Como alguns Biólogos Tentaram fazer No começo Até para estabelecer A cientificidade Da biologia Então Ele mostra Que o fenômeno Biológico Tem características Próprias Tem uma certa Autonomia Explicativa No sentido De que Nós não Precisamos De alguns Conceitos Da física Para entender O fenômeno Biológico Na verdade Alguns atrapalham Outros Precisaram Ser cunhados Para entender Algumas características Do fenômeno Biológico Mas com isso Ele não estava Defendendo Que agora Tchau Física Nossa Claro que não Ele mesmo Mostra isso O Skinner Quando ele fala Da independência Da análise Do comportamento Eu tinha entendido Que era mais ou menos Nesse sentido Olha Eu posso olhar Para o fenômeno Comportamental Com conceitos Próprios Da análise Do comportamento Extraídos Da própria Dinâmica Comportamental Então o comportamento Tem características Prórias Tem qualidades Prórias Que merecem Um arcabouço Conceitual Autônomo Independente Da fisiologia Mas sem que com isso Ele estivesse falando Que a fisiologia Não fosse importante Que poderia haver Uma relação De complementariedade Então eu vejo Independência Epistêmica Nesse sentido Não é uma declaração De isolamento De que eu não preciso Da fisiologia Mas a análise Do comportamento Teria um arcabouço Conceitual Ou precisaria Ter um arcabouço Analogamente A biologia Para explicar O fenômeno Comportamental Que tem características Que não podem Ser esclarecidas Talvez Reduzindo O comportamento A uma teoria Fisiológica Vamos dizer assim Então de tudo Que você apresentou Eu fiquei me perguntando Isso Você está defendendo Que existe Essa independência Que não existe Essa independência No final Da sua apresentação Você falou Ah Não tem Essa independência Porque a gente Não pode se isolar Mas Não teria Essa independência Teria Essa independência Epistêmica E daí Eu fiquei um pouco Em dúvida Nesse sentido Essa demarcação Que você falou Em alguns momentos Que é arbitrária Entre análise Do objeto Da análise Do comportamento Das neurociências Eu não entendi Muito bem O que você está Chamando de arbitrário Seria Uma outra forma De ver o mesmo Fenômeno Essa arbitrariedade Então Se for isso Como é que é Como é que fica Essa questão Da autonomia Da independência Epistêmica Assim Eu estou fazendo Um monte de comentários Um pouco desconexos E Eu acho que Eu vou falar Meio que tudo Assim Não atacado Daí você Sei lá É Eu fiquei pensando Quando você Falou assim Ah Mecanicismo Não é necessariamente Linearidade Né Eu não sei Diogo Me deu a impressão Assim Pelo que você apresentou Né Que isso é Bem linear Né E Daí quando você Fala assim Dessa questão Da mediação Né Do comportamento Que é feita Pelas neurociências Essa mediação É necessariamente Linear Existem outras formas De meditação Que não obedeçam Esse raciocínio Linear Né Porque assim A maneira Pela qual Você Apresentou Esboçam Um raciocínio Linear Que você Você sempre Vai estar buscando Uma causa Imediatamente Próxima Contigo Ao resultado E que No caso Do Skinner De acordo Com as passagens Que você Mencionou Parece que Seria assim Tá Esse raciocínio Linear Que você Apresentou A gente Precisaria Mais Do primeiro Elo Já que É Muito boa Aquela situação Do Skinner Lá Um elo Mais histórico Não Seja preferível Não sei Que contexto Ele foi isso Meio falhando Ah Sou eu Ou eu Meio Eu sou assim Também Né Vamos ver Agora Se sou eu E Então Ao mesmo Tempo Em que Que você Que você Falou De uma maneira Bem colocada Que O dado Fisiológico Ele Precisa Do comportamento Né Por um outro Lado Se a gente For pegar Esse esquema Que você Apresentou Né Linear E que Se a gente Conseguir Manipular O elo Fisiológico Então Nós explicamos O comportamento Né Então Até que ponto Esse caráter Explanatório Manipulacional De fato É Requeriria O dado Comportamental Se a gente For Adotar Esse pensamento Linear Né Em relação Eu não sei Eu queria saber Essa classificação Que você Adotou De estrutural Causal Explanatório Né Então Então assim Você Fala Olha A estrutura É responsável Causalmente Pelo comportamento E quando Você falou De estrutura É Eu não sei O que que é Essa estrutura Eu tinha entendido Que era esse Equipamento Anatomo Fisiológico E tal É E Essa era Minha dúvida Então Acho que Fica complicado Dizer Que esse Equipamento É causalmente Responsável Pelo comportamento É como se a gente Se comportasse Por causa Do sistema Respiratório Fica uma coisa Meio É Complicada Eu ando Porque tenho Pernas E tal Não Acho que não é isso Que você está colocando Mas talvez O uso da palavra Causa Nesse contexto Dessa dimensão Estrutural Eu fiquei um pouco Confusa Nesse ponto Né E Então eu queria Que você Esclarecesse Um pouco mais Essa distinção De estrutural Causal Explanatório Eu acho que é por aí Diego Eu tenho outras coisas Mais pontuais Mas eu queria começar Por aí Ouvir O que você tem a dizer Sobre isso Né Vamos por partes Acho que eu vou começar Para o final Porque Essa definição Eu acho que Essa classificação Ela é bem Não diria Didática Porque também Não tem como Separar claramente Uma coisa da outra Ali E quando eu descrevi Essa parte Da definição estrutural Sempre a impressão Que eu tive Em outras passagens Porque ele fala Muito sobre isso De Skinner É assim Não Existe É um sentido Bem Enraso Ou até Óbvio De que existe Uma estrutura Que torna O comportamento Possível É Não existe Comportamento Desencarnado Então Então é um sentido Bem Até trivial Né E Isso Justificou Separar Até mesmo Essa categoria Da categoria Causal Porque quando ele Vai mais Para aquela Descrição Dos elos E etc Eu fiquei sob controle Do termo Because Ele ficou dessa forma Mas Eu concordo Com você Eu acho Que ele dá Essa ênfase Na causalidade Sim Mas Em outro momento E falando Dos elos E etc O que leva A outra pergunta Dessa questão Dessa cadeia causal E da linearidade Eu tentei Manter fiel Ao que ele escreveu E fiz aquela figura Inclusive a outra Que é dele mesmo Mas eu acho Que essa distinção Essa forma de colocar Não se sustenta Inclusive Não se sustenta Se nós formos ver Como a A neurobiologia Também coloca Esse fenômeno E descreve Esse fenômeno Não é de maneira linear Assim bonitinha E Existe um evento Mediacional Não Não é Eu só Falei até Na parte da manhã Que eu gosto muito Da abordagem Do Kantor Por causa disso Não coloca Esses elementos Numa sequência causal Coloca como Elementos Que participam Desse mesmo sistema E que são elementos Que são responsáveis Pela produção Do fenômeno Não coloca um Atrás do outro Não faz dessa maneira E a própria E o pessoal que faz isso Na filosofia Uma linearidade É uma linearidade E você E normalmente Você tem esses elementos Embaixo Estou tentando Descrever o modelo Com várias setinhas Há uma interação Entre esses elementos E isso produz Essa divisão linear Essa divisão linear Do skinner Ela é muito complicada Ela não se sustenta É que aqui eu tentei Me manter A abordagem do autor Mas eu Pessoalmente também Acho que é problemático Colocar dessa maneira A questão da arbitrariedade Foi aí mais uma Uma tentativa De dizer Olha Não tem um critério Claro E Consensual De que Esse é A característica Que distingue E o objeto Do comportamento Das denunciências Pode existir Alguém Que fala Não Não é isso Então É arbitrário Nesse sentido A minha análise O meu critério Não O objeto Em si mesmo Acho que Eu só Anotei Arbitrário Então não sei Mas acho que A distinção Que eu fiz É arbitrária Porque talvez Existam outras Possíveis E não há Uma condição Suficiente Para estabelecer Essa distinção Entre objeto De uma ciência E de outra Eu acho Que eu vou Até a questão Da arbitrariedade Para você falar Nessa discussão Da independência Ah, sim Então Então Sobre a independência Eu também fiz Essa análise A mesma análise Do posicionamento Positivo Do doutor Eu fiz Do Skinner Eu fiz também Sobre os argumentos Para a independência Da análise Do comportamento E é possível Dividir esses argumentos Em algumas categorias Também Primeiro Essa questão Do objeto de estudo Não, são objetos De estudo Distintos Que justificam A ciência distinta Isso começou lá Na definição De reflexos Definição relacional Subtraindo o arco Do reflexo Falando Não, a gente Está estudando Correlações entre Estímula e resposta E não fisiologia E assim por diante É como o Marcos disse E eu concordo Plenamente com ele Em outro momento Ele roubou Isso da fisiologia Inclusive os métodos Então começa aí Na distinção De objetos de estudo Então se você tem Objetos de estudo Distintos Você tem variáveis Distintas Com o comportamento Do cientista Então a partir do momento Que o cientista Está sendo controlado Por outras variáveis A explicação Vai se referir A um objeto distinto Os conceitos Vão se referir A um objeto distinto Não é? Porque o que controla Essa construção De conceitos Da ciência Como reforço Como Propriamente reflexo Começou tudo São As variáveis Que ele está estudando Então não faz sentido Dizer que Reforça um conceito No contexto Da análise Do comportamento Neurofisiológico Porque está controlando O comportamento Do cientista De quem desenvolveu O conceito São variáveis comportamentais E daí A partir desse ponto Ele estabelece Essa independência E ele diz coisas do tipo A neurofisiologia Não dirá nada de novo Sobre o comportamento Obviamente Se comportamento É aquilo Especificamente aquilo E neurofisiologia Não é aquilo A neurofisiologia Não vai dizer nada de novo Sobre outra coisa Porque ela estuda Outras variáveis Outras variáveis Ele diz também A neurofisiologia Não vai eliminar As leis As teorias Do comportamento Mas também é por conta Dessa divisão A lei do efeito Vai existir No importo Dado neurofisiológico Novo Que fosse trazer A lei do efeito A lei do efeito ainda existe Como uma generalização Criada a partir De dados comportamentais Então ele criou Então ele criou um sistema Muito robusto De uma ciência autônoma Nesse sentido Eu acho Outros argumentos Que ele usou Foi da divisão De trabalho É importante Fazer duas ciências Em paralelo Porque se eu for parar Toda descoberta Do comportamento Eu parar E ter que analisar A fisiologia Relacionada àquilo A ciência nunca vai avançar O argumento Dos métodos e técnicas É importante avançar Uma ciência do comportamento Porque ela fornece Métodos e técnicas De neurofisiologia Ela diz ao neurocientista Que procurar Ele fala muito Sobre isso Não, nós precisamos Fazer análise do comportamento Porque a análise do comportamento Diz ao neurocientista Que procurar Ou coloca no caminho certo Normalmente ele diz isso Criticando as abordagens Mais mentalistas E assim por diante Que diriam Que colocariam O neurocientista No caminho errado Na busca de correlatos neuronais De conceitos mentais Outro argumento É o da Variação e seleção A análise do comportamento Seria a ciência Da variação e seleção Do processo de variação e seleção Enquanto não seria possível Explicar isso Pela neurofisiologia Aí eu concordo Em parte com ele Porque você não explica Também variação e seleção Se ele fala de retenção De outros elementos Então Aí nesse ponto Há uma complementaridade Entre as áreas Então não é bem por aí Outro argumento Utilizado é da origem A neurociência não explica A origem do comportamento Mas a análise do comportamento Explica a origem do comportamento O que é a origem do comportamento? É possível dizer Ahá Aqui está a origem Para um evento ambiental? Não A gente faz um recorte Também na análise do comportamento Um recorte Que arbitragem Não quer dizer que a origem Esteja ali Seguindo a mesma Talvez metáfora do Skinner Uma hora a gente vai para fora Do ambiente Uma hora a gente volta Para dentro do organismo Uma hora para fora E assim é o infinito Então Esse argumento da origem Eu acho que nem Não faz nem sentido Porque Como que você aponta Para a origem De alguma coisa E ele usou muito Eu acho que é uma Ferramenta de retórica Quase Ele falou Não explica a origem Para trazer A tona relevância De estudo das variáveis Ambientais Que eu acho que é importante Mas transformar isso Num argumento De que não Há essa distinção E é importante Porque o estudo da origem É nosso Não da Desenvolvimento de ciências Então Eu acho que existem Argumentos importantes Que mantêm As áreas Como ciências autônicas Eu acho que Principalmente Decoerência Dessa distinção De objetos Que eu acho que é válida O que leva A uma prática Científica distinta A uma epistemologia Distinta A um arcabouço Conceitual distinto Nível de análise Distinto E por diante Então Eu acho que Isso ainda faz sentido E é nesse ponto Que eu coloquei Que talvez Não seja A abordagem Mais Interessante No momento Porque Ok São ciências Autônomas É possível Manter Essa autonomia Mas será que Seria interessante Fazer No contexto atual Das ciências Será que não seria Mais legal Tentar estabelecer Diálogos E assim por diante Apenas nesse sentido Eu falei Não, talvez Seja interessante Deixarmos de lado Um pouco Esse discurso Da autonomia E tentar buscar Esse nome De isolamento Sim, sim Porque Embora não seja Né Esse sinônimo De isolamento Esse discurso De autonomia Pode ocasionar Isolamento Pode ter Como resultado Isolamento Né Então Foi mais nesse sentido Falei dos argumentos De autonomia Não sei se eu deixei Alguma coisa de fora Eu acho que se você Eu espero assim O sistema nervoso É tardio Do ponto de vista Evolutivo Em relação Ao comportamento Mas na verdade Eu fiquei muito curiosa Com uma coisa Não sei se você Chegou a abarcar Isso nos seus estudos Né É Você falou Você usou o Shepard Né Ali no Ele falou Olha Eu acho que O que o Skinner Falou da mediação Se harmoniza um pouco Com o que as neurociências Estão falando Do próprio papel dela Né Embora você tenha Falado o seguinte Olha Eu não concordo muito Com o Skinner Se essa mediação É linear Né Então quando você Invocou o Shepard Aí É Ele entende Mediação Nesse sentido linear É uma dúvida Que eu tenho Eu acho que Pelo que você falou Não Né E assim Daí Essa é a minha Curiosidade Histórica Assim Você chegou a estudar Que visão de fisiologia É essa Pesquinha Né Porque a gente tem Várias concepções De fisiologia Né Uma mais Sei lá Mecanicista Linear Outra mais Em rede Né Você tem tantas metáforas Assim De fora do cérebro Estação ferroviária Redes não sei o que Essas coisas todas Aí É Você chegou a Esse momento Da sua apresentação Do seu texto Também Que você chamou Alguém de fora E tentar E tentar Para se harmonizar Com o que Esquinha Diz Né Eu não sei Mesmo Eu só tenho curiosidade De saber Quem foram Né Como que O Esquinha Estou com a fisiologia Que ele Leu De fisiologia E como que Os neurofisiologistas Entenderiam Essa fisiologia Que ele Apresentou Para tentar Fazer Para mostrar Que ela teria Essa função De preencher A vacuna E tal Você tem Essa velocidade A primeira questão Foi sobre A mediação Né Eu acredito Que O chefe É um cientista Quando ele Os livros De história Das neurociências São incríveis Ele É De uma Precisão Muito importante Na descrição Mas Essa passagem É do manual De fisiologia Então Ali Eu acho Que ele Não só ele A maioria dos neurocientistas Eles não tem Tanta preocupação Estimológica Ou até Conceitual Ele fala Não Faz a mediação Do comportamento Mas a hora que você Vai ver As pesquisas E tudo Você vai Não Não é nesse sentido Linear Eles não estão Só Mas Não tem O uso Não é tão profundo Ou pensado Por assim dizer Então Eu acho que Embora exista O uso do mesmo termo Na prática Eu acho que ele Segue mais Aqui um outro Que eu falei Antes Que não existe Essa linearidade E tal Porque é impraticável Como que você vai estudar Dessa maneira O fenômeno Não tem Nem como Agora Sobre a fisiologia E Skinner Essa é uma questão Muito interessante Eu acho que Skinner teve contato Com o Closer Que era o departamento De fisiologia E por Closer Com o Eiff Eu colocaria Outro cara importante Padula E Sheraton Eu acho que Desses quatro Quem realmente Fez fisiologia Foi o cara Que estabeleceu As bases Da neurofisiologia Moderna Ao Shepard Desculpe O Sheraton Os outros Estavam fazendo O que depois Skinner chamou De análise Do comportamento Que ele usurpou Do Horne Do Pablo A metodologia E assim por diante Então Nesse caso O que eu posso falar É que Skinner Teve diversos Interlocutores Isso foi uma coisa Que me surpreendeu Porque normalmente Ele não cita Ninguém E não menciona Ninguém Nas críticas Difícil Ele falar Assim E nesse caso Não Ele mencionou Costumeiramente Ele mencionava Alguém Ou alguma coisa Quando ele estava Criticando a fisiologia Então você encontra Desde Como eu falei Do Sheraton Do Pablo Do Boring Ele critica muito O Boring Ele critica O Freud Em relação A fisiologia Ele dizia Não A psicanálise Não pode usar A fisiologia Para evitar o dualismo Então É um contexto De crítica Da fisiologia Ele colocava O Freud E a psicanálise Aí ao longo dos anos Ele criticou até o Watson Por usar a fisiologia E ao longo dos anos Muito interessante Da década de 70 Que o Skinner usa o termo Neurociência cognitiva Acho que Bem na época Não era uma área Que tinha esse nome Porque era tudo nessa mesma época Só que ele usa O termo O termo que depois Se transformou na área Mas só que as críticas Se mantêm Esse termo nervoso conceitual O mentalismo Presente nessas explicações Então Eu acho que Esse foi o contato Que ele teve A contraparte De fisiologia Acho que foi A fisiologia Foi bem Variada E eu tenho sinceramente As minhas dúvidas De se ele leu ou não Esse pessoal Isso eu não sei Ele menciona Eu não posso dizer Se ele leu ou não Não é uma crítica É uma coisa Que eu não tenho essa informação O único que eu tenho Informação é o Sheraton Eu sei que ele leu o Sheraton Porque lá na biografia Ele fala Que teve um curso Em Harvard Que era o livro do Sheraton E ele leu o livro E gostou muito E tal Só que depois Ele desce a lenha No Sheraton Durante a vida inteira Desde a década de 30 Até a década de 80 Você vê ele criticando o Sheraton Por postular o conceito De sinapse E por transferir Propriedades do reflexo À sinapse Como se fossem Propriedades da sinapse Só que o Sheraton Nunca fez isso Esse é um dado importante Ele nunca fez isso Então o Skinner Ele pecou nessa crítica Ao Sheraton É uma crítica Bastante injusta E é um ponto Que eu acho problemático Também Porque Eu fiz uma análise Um pouco quantitativa Diz pra quantas vezes Ele mencionou o Sheraton O Sheraton A ciência cognitiva Então O top 3 lá Os 3 principais São Sheraton Pavlov E ciência cognitiva O Freud está em quarto lugar Então você pega um cara Que é de extrema importância Pra uma área Pra ciência Que é o Sheraton Que até hoje Que até hoje Ele é reverenciado Pelos neurocientistas Ele estabeleceu As bases metodológicas E até mesmo Conceituais Da neurobiologia E você tem o Skinner E você tem o Skinner Descendo a lenha nele Como esse cara Vai ser a favor Da neurofisiologia Se ele desce a lenha Um dos caras principais Da área Que serviu aí de base Para o estabelecimento Que a gente chama hoje De neurofisiologia Então nesse ponto Eu acho que é interessante Analisar criticamente A crítica do Skinner Ele fala Olha Tudo tem limite O Sheraton Ele propôs um construto Mas só que essa é uma prática Em devidos casos Como foi o caso de Sheraton Útil Uma prática científica útil Então acho que isso é interessante Pra Como tu fala Relativizar aquela crítica Do construto Hipotético E tal Porque há casos Em que essa estratégia É útil É importante E às vezes Até mesmo necessária E existe Eu acho que Se nós pegarmos Uma definição de construto Essa é uma discussão Que parece uma Antiga Ah, variável interveniente Construto hipotético Parece que é uma coisa Lá da década de 40 Só que recentemente Na New Ideas in Psychology No último volume Agora, de 2013 Uma edição especial Sobre construto hipotético Fala Não, ainda está Em boa Essa discussão E pela definição De construtos Agora eu não vou Trazer Porque Eu não me lembro Detalhadamente Como os autores colocam Há muitos elementos Conceituais Da análise do comportamento Que poderiam ser definidos Como construtos Como elementos privados Né Como até mesmo O conceito de reforço São construtos E assim por diante Então há isso Então há isso Na análise do comportamento Há construtos Na análise do comportamento De acordo com essas definições Então eu falo Mas como que A gente vai criticar Os construtos hipotéticos Se existem Construtos hipotéticos No nosso ciência E eu acho que É preciso fazer Uma relativização Também Não é 880 A gente não pode Sair a torto e direito Criando construtos E fazer isso Sem algumas normas Ou alguns critérios Sem estar próximo Dos dados Né Mas por outro lado Nós também Não podemos ser Totalmente Críticos Falar não De maneira alguma Você vai propor um construto Ou você vai falar De uma variável Que você não tem acesso Que não é possível Mano para lá E assim por diante Então Tudo isso Para falar do Sherrington Que eu acho que É o único Fisiologista Que fez Por assíntese Fisiologia E que tem Uma importância Muito grande Para a neurociência Moderna Contemporânea Que Skinner De fato leu Criticou E a meu ver De maneira errada Obrigado Eu poderia ter Muitos comentários Sobretudo Porque Simplificado Para o cérebro O sistema nervioso O cérebro O D.I.O. O cérebro O D.I.O. O D.I.O. O D.I.O. O D.I.O.